Fábio, queria só mudar um pouquinho de assunto, mas um assunto também que tem chamado bastante atenção no mercado de capitais, que é a questão da própria reforma tributária. Recentemente a gente até viu, não só a reforma tributária, mas arcabouço fiscal, todos ali tentando monitorar ou fazer algum tipo de alteração na questão dos fundos de investimento, tributação de dividendos. Isso acaba trazendo uma certa cautela para todo o mercado de capitais, os investidores tentando ali entender exatamente quais vão ser as alterações, por que dessas alterações. Claro que a gente sabe que é para arrecadar mais recursos para o governo poder equilibrar as suas contas. Mas essa discussão sobre mudanças em fundos de investimentos, tem até essa proposta de fundos exclusivos serem tributados, comem cotas, justamente iguais os outros fundos de investimento, para tentar equacionar essa questão das contas. É uma discussão que já vinha de tempos atrás e foi reavivada recentemente com toda essa situação de arcabouço e reforma tributária. Eu queria entender na sua visão como que essas mudanças em fundos de investimentos, essas alterações de repente em tributação sobre dividendos e outros tipos de ganho de capital em cima da própria Bolsa de Valores, como que isso poderia mexer, como que isso poderia impactar na relação dos acionistas, na relação do mercado de capitais como um todo, que a gente sempre trabalha aqui para uma divulgação, para uma melhora desse ambiente. Como que você e a MEC veem essa discussão voltar à tona, voltar ao cenário e os impactos disso, obviamente, no mercado como um todo? Excelente pergunta, Felipe. Esse é um assunto sobre o qual a gente ainda não fez uma discussão definitiva dentro da associação, mas a gente olha no que aconteceu no debate do ano passado. Eu me sinto confortável para mencionar de que esses efeitos de uma possível tributação de dividendos, pegando também a questão de come cotas, teriam aspectos operacionais que poderiam eventualmente comprometer a dinâmica da indústria de fundos no Brasil. E se a gente olha, somado a isso, uma nova regra de fundos que ia entrar em vigor agora, foi postergada, salvo o melhor juízo agora para outubro, estou me referindo à resolução 175 da CVM, quando você combina mudanças de natureza regulatória junto com mudanças que podem ter impactos operacionais num ambiente de tempestade perfeita aqui do nosso mercado de capitais, não tem IPO, juros muito altos, inflação, quer dizer, a vida do investidor não tem sido fácil. Como eu mencionei, eu preciso, obviamente, olhar um pouco do detalhe dessas novas regras, dessas ideias que estão sendo colocadas aqui do ponto de vista tributário, mas o detalhe operacional da relação, não vou entrar em tecnicismo, mas dos master funds com os feeder funds, ou seja, da titularidade de quem é dono da cota, como é que as gestoras reportam isso, isso não é trivial. Eu acho que mereceria, no mínimo, um debate um pouco mais aprofundado aqui com os atores da indústria, talvez aqui com o canal, com o governo federal, para efetivamente trazer essas dificuldades e a gente ter condição de ter, possivelmente, avaliações alternativas. Esse foi o caminho que a gente chegou a fazer no ano passado, com diversas interações com o Ministério da Economia, hoje Fazenda, e a gente acha que esse talvez fosse o caminho mais adequado para a gente ter uma noção melhor desses impactos, porque se a gente, obviamente, faz o ajuste na caneta sem ter essa repercussão, a gente pode ter um pandemônio do ponto de vista de controles das gestoras aqui no Brasil.